Hoje é dia das rosas Que enfeitam formosas Amores se unindo num lindo jardim Porque o berço da flor Vem do encanto de nós Que nascemos de nós E vivemos de amor Ah, que tristeza viver sem amor Ah, que certeza do amor Nossas mãos Mãos tão sozinhas Não sabem o que querem Porque não procuram saber De você Oh, sem nome das flores Irmãs dos jardins Eu proclamo você A rainha de nós Que em todas as cores Você foi capaz De trazer pra essa gente Um mundo de paz Hoje é dia das rosas Que enfeitam formosas Amores Se unindo num lindo jardim Porque o berço da flor Vem do encanto de nós Que nascemos de nós Que nascemos de nós E vivemos de amor Ah, que tristeza viver sem amor Ah, que certeza do amor Nossas mãos Mãos tão sozinhas Não sabem o que querem Porque não procuram saber De você Oh, sem nome das flores Irmãs dos jardins Eu proclamo você A rainha de nós Que em todas as flores Você foi capaz De trazer pra essa gente Um mundo de paz Que em todas as flores г 해� u riro Dezha A desolita Que em todas as flores Embra hai Vem de paz Eu sei Ou sei Dizha Sua Tu Astenção Sua 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 Obrigado.